Olha só que vídeo interessante, dois cães de médio porte conseguiram acuar um leopardo lá em cima da árvore Aí você vê que o leopardo desce, já corre atrás dos cães, vira aquele maior anzé Olha só cara, ave maria se pega esse abraço hein, quem que solta moço Interessante demais é o seguinte rapaz, tem gente que se pergunta Rapaz, mas como que dois cachorrinhos michuruca desse aí consegue acuar um leopardo, um parente da onça aí Um bicho grande rapaz, que consegue abater esses cães com maior facilidade A resposta é bem clara rapaz, você já levou aqueles latidão de pinte, se assusta O cachorrinho parece um rato, mas ele late perto do cê, você se assusta A mesma coisa acontece com a onça, com o leopardo Se o cachorro vai e começa a latir, a acuar o animal, ele se sente realmente acuado, sente receoso ali e corre né E no caso dos felinos, eles geralmente sobem em cima de árvores mesmo Eu acredito muito que esse leopardo, como acontece em caçadas de onça Onça pintada, onça parda Geralmente se o caçador né, no caso isso aí não é uma caça Mas quando é caça e o caçador não chega E a onça fica lá no pau analisando os cães E ela percebe de algum modo que os cães não vão oferecer perigo pra ela Ela pula de cima da árvore e mata os cachorros tudinho Então nesse caso aí foi mais ou menos assim né Ela analisou lá de cima, viu que os cachorros não iam oferecer perigo Ela desceu e foi ao ataque né Deus livre, a sorte que os cachorrinhos conseguiu fugir né E aí Obrigado.